Tira o Neco e bota o Lucas na frente, tu joga na lateral. Pega o Neco. Nego! . . Lucas, venha quando puder. Não, não, não. É o nego, é o nego. O nego, tu tem que vir. Negou, nego, nego. Negou. Negou. Ô, Renato, deixa eu chegar um pouco na frente. Vai, 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 nego. Vamos sair. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. '